E nesta quarta-feira as temperaturas para Três Lagoas são a seguinte, a mínima registrada hoje por volta das 6 horas da manhã foi de 18 graus e a máxima prevista também para esta quarta-feira será de 32 graus. E hoje é o último dia do outono, nós vamos conferir como que está o dia lá fora, nesse último dia de outono aqui em Três Lagoas. Por favor, meu diretor, pode abrir aqui a janela do nosso TVC Agora, você que nos acompanha aí ao vivo pela TVC HD Canal 13.1 ou também pelas nossas lives, pode mostrar, pode compartilhar nossa live, mostrar para quem está chegando para Três Lagoas, para quem está nos acompanhando, que o dia hoje aqui está aberto, ensolarado, sensacional. É um dia muito bonito, apesar do tempo estar seco, mas um dia muito bonito, sem previsão de chuvas, que a gente pede porque o tempo está muito seco, porém não temos previsão de chuva. Igual o Israel estava falando no começo do programa, o inverno está chegando, mas será um inverno quente aqui em Três Lagoas. Então, aqueles cuidados com a saúde, vocês já sabem. Agora, nós vamos conferir se as temperaturas irão mudar muito com essa mudança aí de estação, né? Vamos conferir aqui no nosso painel. Olha só, amanhã, inverno. Quinta-feira, Três Lagoas, mínima de 16, máxima de 31. Sol, normalmente, tá gente? Brasilândia, mínima de 15, máxima de 32. Água clara, mínima de 15 também e a máxima 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 17 e a máxima de 31. Paranaíba, mínima de 15, máxima de 31. Inocência, mínima de 17, máxima de 31 graus. Inverno chegando, mas seguimos, então, com a programação normal, né? De sol, tempo seco e sem previsão de chuva.